O confronto aconteceu nesse condomínio de casas que fica na rua Perimetral, em Campinas. Segundo a polícia militar, o homem de 46 anos teria atirado contra as equipes. Assim que os policiais chegaram aqui no local, eles depararam com o suspeito aqui na frente. O homem estava armado com revólver calibre 32. A primeira equipe já encontrou esse homem aqui, próximo desse carro. De lá, ele já começou a atirar contra as equipes. Ali no chão, a gente nota que há cinco cápsulas desse revólver utilizado pelo criminoso. O bandido tentou fugir para o lado de lá. A gente percebe que ele acabou entrando naquela parte atrás da escada, onde foi atingido por vários tiros e morreu ainda ali no local. Segundo a polícia, ele já tem outras passagens, uma delas por estupro. Posteriormente ao fato, a esposa dele até comentou que ele, a primeira vez que foi preso, disse que não voltaria mais para a prisão, por ter sofrido bastante lá dentro. Segundo a família de um menino de quatro anos que mora no mesmo condomínio, a criança teria falado para a mãe que o vizinho lhe ofereceu um gato para que ele entrasse na casa dele. A criança teria passado poucos minutos na companhia desse vizinho e voltou para casa com machucados nas partes íntimas. Por se tratar de criança, às vezes as vítimas não falam, não é todo mundo que tem um discernimento necessário para chegar e falar e contar para o pai, às vezes não sabem o que está acontecendo. Mas com certeza já é reincidente várias vezes. Ainda segundo a PM, o homem era casado e pai de um menino de dois anos. A esposa do suspeito tem síndrome de Dow. A família morava no local há cerca de dois meses. Coisa de cinco minutos de descuido, ele fez essa atrocidade aí. Felizmente, esse tipo de crime, geralmente o autor, além de fazer o estupro, ainda mata para evitar que a criança converse. Felizmente, nesse caso, não teve como ele fazer isso.